Fala galera do AV Notícia, vamos falar hoje sobre o Gran Turismo e a possível data de novo, né? Que saiu mais aí rumores falando sobre a possível data de lançamento do Gran Turismo 7 e eu trouxe aqui pra vocês nesse vídeo de hoje. Fala galera, meu nome é Guilherme Castro e se você gosta de jogos de corrida, automobilismo virtual, então fica ligado nas nossas redes sociais aí, tanto no YouTube quanto no Facebook e Instagram do AV Notícias. Vamos falar sobre a possível lançamento aí do Gran Turismo 7 logo aí no lançamento dos consoles, do Playstation 5, né? Bom, a própria Sony postou no seu Facebook, né? No seu Facebook um teaser, um pedaço de 7 segundos daquele vídeo já divulgado, né? Que mostra ali o carro saindo ali de dentro de um container, de um caminhão, né? Mostrando bem o Ray Tracing ali e mostrando um pouco dos carros na pista, um vídeo de apenas 7 segundos e ela postou simplesmente em breve, ou seja, pode estar mais perto do que a gente espera o lançamento do Gran Turismo 7. Essa informação eu consegui na GT Planet, que é um site aí focado em Gran Turismo e nessa notícia eles fizeram uma apuração aí e eu vou estar trazendo para vocês que, historicamente, né? O Gran Turismo foi lançado aí, o Gran Turismo 1, o Gran Turismo 2, o Gran Turismo 4 e o Gran Turismo 6 foram lançados em dezembro. Então, para quem está esperando, às vezes, chegar junto com o console, acredito que isso não aconteça. Mas, realmente, eu acredito que, segundo, né, até as informações aqui da GT Planet, historicamente, apenas dois jogos, né, não foram lançados nessa data, que seria, na verdade, são três. Seria o Gran Turismo 3, o Gran Turismo 5 e o Gran Turismo Sport, que é o que tem hoje no PlayStation 4. Então, provavelmente, pode chegar, já que está escrito em breve aí, provavelmente, chega bem próximo aí do lançamento, chegando, possivelmente, aí, em dezembro. Então, se você está ansioso aí pelo Gran Turismo, o Gran Turismo 7, compartilha esse vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo. Valeu, galera! Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!